Dona Lina Di é proprietária de um restaurante. A micro, a empresária, gasta em média 24 botijões de gás de cozinha para atender toda a demanda de pedidos de quentinhas e as pessoas que vão até o restaurante para almoçar. Para não estourar o orçamento, é preciso planejamento nas contas. A gente planeja, bota tudo no lápis, tudo direitinho, mas chega na hora, nunca que a gente consegue bater a meta, porque do jeito que está as coisas, tudo muito caro, com esse aumento do gás, as verduras, tudo aumentou. Então para a gente é muito difícil, a gente que trabalha com comida é muito difícil. Na cozinha são três fogões, é um botijão a cada dois dias para cada um. Paga R$ 65,00 para cada GLP. O aumento no valor do gás de cozinha vai pesar no orçamento, mas para não perder clientes, pretende arcar com a despesa extra. Não vou repassar, prefiro ficar com prejuízo do que repassar. O novo preço médio do produto, anunciado pela Petrobras, será de R$ 25,33. No último reajuste, feito em novembro do ano passado, o preço determinado foi de R$ 25,07. O acumulado para as revendedoras de gás, segundo o sindicato da categoria no Estado, de novembro de 2018 a fevereiro deste ano, chega a quase R$ 4. O aumento no valor do gás de cozinha para o consumidor final pode variar de R$ 0,26 a R$ 1. Mas, segundo o porta-voz do sindicato, esse novo reajuste não será tão sentido pelas pessoas. Por conta da forte concorrência, do elevado número da cadeia de distribuição, são muitos revendedores oferecendo o mesmo produto, o repasse praticamente para o revendedor não vai acontecer. O revendedor vai assumir e vai absorver esse repasse. Para a classe empresarial, o valor do gás também pesa no orçamento. Esse GLP empresarial é, em média, mais caro, 13,4% do que o GLP residencial. E a situação não é nada confortável para os consumidores brasileiros, já que o aumento do gás de cozinha pela nova política econômica acontece a cada trimestre. E nós vamos ficar à mercê de quanto vai ser para realmente ou absorver ou passar para o consumidor. Só que nessa história o consumidor, por um lado, não vai perceber e tem sido, de certa forma, beneficiado por essa política que tem sido implementada pela própria Petrobras.